Fala galera aqui, fala que eu sou Erega Morito, vamos aqui com esse vídeo rapidinho E hoje vai ser episódio novo da série nova do... Vocês já estão ligados qual é que é, né? Drawing o Game, hoje é melhor em português, desenhe seu jogo E eu vou me dar uma mentada aqui porque eu não quero que vocês sofram aumentando o volume do seu celular Eita, eu caí aqui mal e já passei Passei de Furchin, pra quem não sabe, Furchin é o primeiro inglês Mas já daí vão saber, né? Porque não são burros E se você for burro, me desculpa aí pelos xingamentos Mas provavelmente você não é burro E esse daqui é o novo ursinho Que a gente abriu lá no segundo episódio da série E agora que já é o terceiro Aqui, mano Eu sou um novo youtuber, mas eu posto bastante vídeo Eu tenho até dia pra postar vídeo Olha que eu sou um novo youtuber, hein? Tenho até dia, mano Até dia, ó Até dia eu tenho pra postar vídeo Então, galera, se você está querendo De plantão Ou só pra dar uma olhada mesmo Tá Vídeo de planetra Olha aqui, mano Ficou agarrado Vou dar um corte E o negócio ele bugou Então já volto Então, galera Eu tive que botar no pause ali rapidinho Só pra dar uma melhorada Por causa que ficou meio bugado ali Vocês puderam ver que ficou travado ali Preso E pum Bapum O negócio bugou WTF Patum 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 Chega de patum, né? Vamos agora lá In... Um negócio In... In... Início Parece que eu falei início Só que eu falei outra coisa Porque o bagulho aqui é doido mesmo O que que eu tô tentando imitar, né? Porque o bagulho é doido mesmo Vocês já devem conhecer, então não precisa nem falar Mas eu vou falar Zói É o Zói Eu sou muito fã do Mix e Reynald O Mix e Reynald aqui, ó Sigo ele mó tempão O cara mó legal, mó da hora Curta os vídeos dele pra caraca Eu já mandei vocês seguirem o canal dele, né? Eu acho que vocês já tão seguindo Ou então vocês não gostam muito do meu canal E não estão seguindo Mas pra aqueles que estão seguindo Eu peço obrigado aí Porque o cara mó da hora Ele faz vídeo lá de pegadinha Faz também vlog um pouco E também tem outro canal dele Que é Reynald Romão Procurem lá Podemos afirmar que O canal dele é bem legal E Você não vai se arrepender Então dá uma visitada lá Que é bem legal O canal dele é bem da hora E vocês devem gostar Primeiro ele tem pegadinha E também tem vlog E o meu primeiro vlog aqui no canal Vocês já deixaram Aquele like insano Aquele like bem da hora mesmo Então acho que vocês vão gostar de vlogs E também tem um canal bom Que me incentivou a fazer esse canal Que foi Ah, um canal de vlog mais famoso Vocês já conhecem Mas eu vou falar aqui, né? Porque eu gosto de falar E falar bem dos outros Aliás, eu não desejo mal a ninguém Porque eu sou do bem E vocês também não desejam mal aos outros Cada mal que a gente faz Com os outros Estamos fazendo mal com Nós mesmo Ah, ainda bem que salvou Da linha Opa, opa Então não façam mal aos outros Apenas faz o bem Porque Deus vai devolver E vai retribuir Agora se você não acredita em Deus Faça o bem Mesmo assim Você vai Ganhar o bem de volta Agora se você Eu vou salvar aqui Mas nem sempre você tem que fazer o bem, né? Primeiro Tem vezes que a gente precisa fazer um pouco de mal Porque se a gente for tão bonzinho A gente acaba Errando nas Providências Nas coisas Quis dizer Por exemplo Ah, mano O que é isso? Deixa eu subir Um Subir agora Babacão Toma Ah, isso dali tem uma pegadinha Não adianta Vou descer e vou vir por baixo Só escalar a montanha Eu não tenho como Como sim Aqui é radical Eu não tenho como mesmo Mas eu tô já Vou botar um paus Galera, eu resolvi ficar aqui Até aparecer o negócio do salve Então Apareceu Já salvei ali Tá salvando Depois eu não vou ter que ter o sofrimento De subir Essas Opa Mano Vou esperar o salve Aqui, viu? Como é que foi bom Vou apertar em salvar Ah, não adiantou muito Então vou reiniciar Peraí Eu fiz isso Eu não fiz isso Galera, eu tive que voltar no pause E voltar até aqui Por causa que O bagulho lá ficou meio doido Eu coloquei pra voltar tudo Depois eu tive que fazer tudo E eu estou Extremamente Bola Agora eu vou esperar aparecer aquele negócio de salve de novo Aqui apareceu Salve, salve Qualquer coisa eu mando salve aí pra todo mundo aí Só deixa seu comentário Se não, eu não mando não Olha, passei Até que valeu a pena eu ter voltado aquilo tudo Por causa que eu passei dessa vez Eu acho que eu vou baixo Eu me sinto melhor Vindo por aqui Mas eu acho que eu fiz merda Porque era melhor eu ir por ali mesmo Então vamos What a fuck Que o Menine What a fuck Que o menine Eu vou botar um pause aqui rapidinho Então já tirei aqui What a What a fuck Salve Coloquei salve ali Eu acho que eu vou nascer ali de novo Hahaha Sou muito inteligente Então vamos Próximo é Brincadeira Não tem próximo Mas Galera o vídeo acaba por aqui Se você gostou Se inscreve no canal Que é nóis Até a próxima Até a próxima Tchau